Vem aqui meu parceiro, você vê esse look aqui do João Guilherme meu pai Meu parceiro é aquela coisa, a vida ela é feita de fases, tá entendendo? E como eu venho falando pra vocês aqui, a galera ultimamente Tá criando as fases pra você começar a queimar a rusca Eu tô lhe dizendo, eu tô lhe dizendo Você lembra de Vitão? Vitão do nada começou a aparecer com o look nessa pegada Assim que ele aparecer eu falei, vai queimar Eu duvido por qualquer um E não deu outra meu parceiro Ele disse que gostava do rock'n'ball E aí agora o João Guilherme entrou nessa aí, daquele jeitão E aí eu já tô vendo no futuro prometido Ele chegando e dando as revelações dele Eu curto um rock'n'ball Você quer valer quanto meu pai? Você quer valer quanto? Olha o que eu tô lhe dizendo aqui hoje, não vai demorar muito não Leonardo, pode ficar de boa